E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vou tentar fazer aquele profitezinho bem nice. Eu jogo pelado! Será que ele já tem faca? Ele ganhou na caixa Easy Knife. Ele ganhou... Na Easy Knife nada, ele ganhou na Chip Knife Mini. Eu não sei qual foi o dia que ele depositou aqui e ganhou ela, mas pelo visto foi 20 doleta, mano. Pelo visto foi 20 doleta usando, é claro, cupom sonho. Então vamos lá, pick pay cupom sonho, 50 dólares, vai virar 70. Mano, e agora? Ele já ganhou a faca. E o que vocês acham da gente abrir a Chip Glove Mini para ele, velho? E aí qualquer coisa, se der ruim, eu faço um chorinho para uma caixa Covert. Pode abrir o Gleam, eu vou abrir, vou abrir o Gleam. Então, guys, mês que vem vocês estão de acordo, então, com esse sorteio? AK-47 Fire Serpent mais 10 facas Gama Doppler, velho. Eu acho insano. Tipo, não vai dar para colocar umas facas absurdas no Gama Doppler, porque elas são muito caras, né? Mas creio eu que uma M9zinha dá para colocar. Vou colocar umas facas legais aí, velho. Dá para colocar umas facas legais. Ah, Butterfly é muito cara, tá ligado? Esse é o B.O. Butterfly é dois mil e tantos dólares. Paulo, ganhei luva nessa caixa já, mas eu perdi depois. Ué, como? Por que que tu não pegou, pô? Tenta ganhar outra luvinha aqui para tu. Vamos ver se vem. A M9zinha está 1.500zinha, hein? É que a diferença da Butterfly para a M9zinha já dá para pegar outra faca Gama Doppler. Ai, luvinha, irmão. Rinde raps. Boreal Forest. Não, Boreal Forest, não. Arboreal. Chama, Papito. Chama, Papito. Chama, Papito. A luvinha veio. A luvinha veio, irmão. Ganhamos uma luva para o inscrito na caixa de R$0,95. Depositamos para ele aqui, ó. 50 doletas e já estamos saindo com R$71. Olha, quase que veio a faquinha. E eu vou abrir uma caixa Covert para ele, vou garantir o lucro e já era, mano. Porra, uma luvinha da hora que veio, inclusive, diga-se de passagem. Eu abro uma caixa Covert aqui para ele, R$21. Tranquilinho, velho. Nossa, se para nessa cavucan, meu Deus do céu. Tá bom, mais 11 doleta aqui. Então, coloca R$71. R$72, né? Mais 11, R$83, velho. Mais de R$150,00 de puro lucro. Ó, a luvinha, inclusive, já chegou. Vai lá ver no inventário. A luva vale R$386,00. E a MAC vai valer mais uns R$50,00, R$60,00. Um tiro de 1.54, 12%. E aí? Não veio. Será que se eu tivesse dado esse tiro direto aqui? Não, não teria pego. Mas o que importa é que ele saiu com a Luvinha e saiu com a MAC-10. Caixa de R$95,00. Lembrando, depositou no Sérgio Cigonete usando o cupom Sonho. Você participa dos sorteios diários, como, por exemplo, hoje, dia 22 do set, estamos sorteando essa Bayonetta Rust Coach. Ó, os sorteios diários, como que é Nômade T Arrubra, Nômade Paracord Casey Hartnett, Survival Crimson Web. E o sorteio mensal AK-47 Gold Arabesque, mais 10 facas Tiger Tooth, no valor de R$60,00. Ó, luvinha. Float 0,64. Top, top. Ele tem a navaja. Mano, eu sou suspeito a falar, porque eu gosto muito da faixas, tá ligado? Eu gosto muito da faixas. Só o modelo faixas, pra mim, qualquer um tá valendo, tá ligado? Modelo da luva. Tipo, eu sou muito suspeito a falar sobre isso. Mas... Combinou bastante com a cor da faca dele, então vai ficar um kitzinho interessante. E também... Aqui a luvinha de novo. E também a MAC-10. Essa MAC-10 é muito linda, velho. Ela veio... Fio de teste de 0,27. Essa MAC-10 é realmente insana. Ela tem uma jogada de iluminação, que ela fica meio holográficazinha. É a caixa misteriosa. A caixa misteriosa de skins. Veio uma luva, velho. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, bem? Então esse vídeo aqui acabou. Mas é por isso que você tem que parar de reprofite, não é mesmo? Se você não acompanha todos os vídeos do Saulo que ele posta no canal, aproveita e vai conferir agora mesmo. Eu vou estar deixando um trecho desse vídeo aqui pra vocês verem o profite que teve nele. Mas não perdi tempo e vai lá ver a continuação desse vídeo. Porque com certeza nele tem mais profites do que só esse. Assim como em todos os vídeos dele. Ele quer uma free hand. Falcon free hand. Ele quer uma dessa, clã. Vamos tentar, né? É o sonho dele. É o sonho dele. Então toma! Então toma! Então toma a sua free hand, meu lindo! Ah, não tem ela. Não tem ela. Não tem ela. Mano, a gente depositou 50 dólares pro inscrito e pegamos uma faca. Mano, duas tentativas, pô. Duas tentativas. Ó, tem uma Classic Forest 3D Patch. E aí, ô Dezin? O qual você quer? Tem a opção de você esperar essa faca entrar e depois pegar. Mas e aí? Você prefere que eu pegue a Classic Forest 3D Patch pra você? Pega ela. Tá, ele não quer que espere a free hand. Ele falou que é pra pegar a Classic. Que acho legal. Acho bem legal. E mais um Profit aqui, ô. Mano, que isso? O CS Gonete bugou. Juninho, um dol que virou uma Navaja. Aí, ó. Chegou a faquinha. Legal. Veio uma K Nightwish, uma Fama...